Carimbe o seu passaporte. Porque a partir de agora começa a nossa viagem pelo mundo da música. Com informações, brincadeiras, prêmios, participação do ouvinte, game interativo e muito entretenimento. Está no ar o meu, o seu, o nosso. Programa Boca Louca. Boca Louca. Opa, e aí? Salve, salve, rapaziada. Muito boa tarde. Seja bem-vindo à programação da sua Trampical FM. Eu sou o De Barros. Muito prazer. A partir de agora e até às seis, te faço companhia nesta segundona, vinte e um de abril de dois mil e quatorze. Feriadaço, final de feriadaço. E ah, se toda segunda-feira fosse assim, né? Com o feriado. Oh, coisa boa. Vamos deixar de papo e rolar a partir de agora o nosso Boca Louca. Programa que é líder de audiência. Então, vamos juntinhos. Rolando sempre tudo que você gosta de ouvir. Sua participação pelo 3623 2070 e pelo 3623 2042. Lembrando também que você pode ir no nosso facebook.com.br Rede Tropical. Está no ar o nosso Boca Louca. Suas tardes com muito mais alegria. Boca Louca.